Aí acabou que a polícia pegou ele, sabe? Eu dei graças a Deus quando meu marido foi preso. Ai, que horror! Assim eu pude ficar com a casa só pra mim. Ai, tá certa, tá certa. Mas daí acabou que confiscaram todas as coisas dele e fiquei sem casa. Ai não, que horror! E é por isso que eu vim morar aqui. Ai, tá certa, tá certa. Então, foi ótimo te conhecer, Marinette. Marinette! Ai, Marinette. Ai, eu digo mesmo. Fofa, você é muito linda, viu? Sua mentirosa! Que isso, ô bipolar? É o que tu tava fazendo no meu quintal, maconheira? Você é um senso saber. Como é que eu não preciso saber se a casa é minha? Eu quero é saber quem é que te deu autorização pra ficar invadindo o quintal da minha casa. Você é a polícia? Eu não. Então tchau, querida. Ah, busada. Volta aqui, ô maconheira. Ai, eu deixo ela. Ela faz assim mesmo. Eu ouvi dizer que ela vive entrando no quintal do sul. Sabe lá de Deus o que ela fica fazendo. Ai, maluca. Maluca é você! Eu tô falando da Marta, ô. Ai, então pode parar que eu não gosto de fofoca, não. Só gente doida. Ai, tô com ela estracada. Ai, que cheirinho bom. Mamãe, que bom que te encontrei. Preciso te contar. Hoje à noite temos um jantar promovido por um amigo rico do Christopher. Ai, rico? É, mas... Ai, eu preciso de um vestido bem bonito. Será que ele é muito alto? Ou posso ir com salto normal? É que eu pensei... Ai, essa é a minha chance de voltar a ser rica. Mamãe, é que na verdade eu queria... Pela boca... Ai, eu preciso me depilar. Tchau, tchau. E aí, eu tô elegante? Tá um elefante. Elegante. Mamãe, por que a senhora está arrumada? Ué, pro jantar. Mas é que... Ai, você acha que tá elegante demais? Não, é que... Ai, o quê? A maquiagem? Ai, mas eu não exagerei. Na verdade eu até... Mamãe, você vai ficar cuidando do Jared. Hã? O quê? Mamãe... Como é que você não me avisa uma coisa dessa, Janete? Ah, você não me deixava terminar. Eu disse que temos um jantar, mas... Que você ia ficar cuidando do Jared. Mas... A minha chance de voltar a ser rica. Tô. Boa noite. Mamãe, olha... Qualquer coisa é só me ligar. Ah... Titi. Ele falou Titi. O que que eu faço? Ai, parece que agora é só eu e você. Ai, saudade da TV de Tela Pasma. O que que é isso? O lixeiro passando uma hora dessa? Ai, o que que foi? Caatinga, menino. O que que é isso? Chernobyl tá com inveja, hein? Ai, nem Chernobyl não aguenta. Xô, satanás. Ai, lasqueira, minha coluna. Ai, que delícia. Pronto, tá limpinho. Agora vai brincar, vai. Quero sossego. Ai, que que é isso? Deus me proteja. Hã? Uma raposa? Totó. Não, querido. Totó é bonito. Isso que é a raposa. Tá, tá. Ó, volta pra dentro que senão tua mãe vai comer meu cu depois que cê tá pegando friagem, caralho. Mamãe, quando eu tiver com o Jared, não fale palavrão. Ah, eu, hein? A boca é minha. Ó, eu não tenho comida aqui, não. Pode ir metendo no pé daqui. Vai, ó. Xô, xô, xô. Ah, eu, hein? Jesus, o que será que a Marinette tá aprontando, hein? Jesus, mulher do céu. Totó. Jesus, ela é louca. Como que mora sozinha uma bicha dessa, hein? Jesus, o que é isso? Ai, pronto. Agora será que podemos ter sossego, Jared? 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 Jared, cadê você? Gente, esse menino. Gente, esse menino vai me dar um infarto. Puta que pariu. Jared? 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 Jared, cadê você? Ai, eu... Gente, o que que a Marinette tá berrando? Ai, para ali. Ai, para. Ô, berrante, o que que tá acontecendo aqui? Ai, nada, amiga. Não tá acontecendo nada. Por acaso você não viu um bebê perambulando por aqui? Não que eu tenha perdido nem nada, né, sabe? Não, não vi nada. Ô, Alejandra, você viu algum bebê passando por aqui? Ah, é? Ô, Marinette, que isso? Você é sapatão? Eu, menina, eu não, jamais. Então por que que você mora com uma mulher? Ai, a gente é amiga. Tá, mas ela é sapatão, né? Vocês duas davam par. Ai, o cu é meu, faço o que eu quiser. Que isso, Marinette? Faça daqui, vaza, vaza. Homofóbicas não passarão. Ah, eu, hein? Eu não sou homofóbica. Ó, você quer ajuda pra procurar teu neto? Ô, Marinette, você tá envolvida com droga de Marta? Ai, menina, meus remédios. Esqueci de tomar. É sapatão e doente. Ó, eu não vou te ajudar. Ih, ó, calei a boca. Jared, Jared, meu lindinho. Cadê você? Vem com vovó, vem. Menino, menino, cadê você, menino? Ai, eu não vou achar esse menino nunca. Ui, achei maravilhoso. Ele já foi de novo. Imagina! Caiu com tudo no chão. Ai, mulher. Ai, Jesus, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, que horror. Uma hora até todo mundo dormindo já, menina. Pois é, menina, esse assaltante não pensa nos outros, né? Ai, que isso. Deve ter acordado todo mundo. Então você saiu de casa, né? Vai rindo, vai. Eu tava com o cu na mão já, menino. Ai, ele veio aqui por causa de bichinho. Ai, deve ter raiva. Ai, vou levar esse menino no veterinário. Gente, aquela ali é Marta? É ela. Ai, peraí. Preciso ir lá e implicar com ela. Ô, maconheira. Ô, que saco, entinha. Agora todos os lugares que eu vou, tu vai também. Olha, não pensa que eu esqueci que você tava estiriteando lá em casa hoje, hein? Você é a polícia. Vem com essas palhaçadas pra cima de mim de novo, vem. Ô, Creuza, olha lá. Gente, os assaltantes, será? Ai, que horror. Ô, Marta, tu tá envolvida com... Ué, cadê Marta? Ai, eu ainda vou pegar essa maconheira na cinta. Mulheres, ué, entra pra roubar a casa. Vamos lá. Ai, vamos, eu entro o barraco. Ai, mamãe, queria tanto uma televisão. Não, você sabe que televisão é coisa do diabo. Ela é a culpada de ter um monte de drogado, bicho sapatão pelo mundo. Tá errado, você tem que mudar. Tá bem, boa noite, mamãe. Jared, fica aí, viu? Gente, a novela... Oh, oh, tô ouvindo barulho de TV aqui, barulho de TV aqui. Perdeu, tia, perdeu. Perdeu o cacete. Para a boca, berrante. Vai que aguardar todo mundo, caralho? Volta aqui, eu não acabei com vocês ainda, não. Ai, olha, muito obrigada. Imagina, não precisa disso, não. Ah. Mentira, eu quero cinquentão. Ó, da próxima eu não ajudo, não, hein. Vai sofrer. Mamãe, o que houve? Meu filho, uns ladrão. Mamãe, que TV é essa? Ai, arrasamos. Mulher, vamos vazar antes que a polícia chegue. Ai, verdade. Senhora, o que aconteceu aqui? Tu vai aonde? Ai, a gatinha, eu não posso deixar escapar. Ai, eles pularam a janela do meu quarto e... Ai, foi horrível, senhor policial, senhora. Quem é a senhora? É... Ai, foi horrível. A senhora estava na hora do corrido? Ei, eu... Ai, sabe, eu tô traumatizada. Ô, criança, vem cá, teu menino sumiu. O quê? Ai, só um minutinho, tá? Já volto, sai daí, não. Como é que é? Esse menino é carregado no 220. Ai, às vezes eu acho que irá atingir uma potência que nem o ser humano não descobriu ainda. É, vamos ter que continuar procurando. Ah, não! Eu não vou ficar igual uma doida perambulando pelas ruas de novo, não! Ah, eu e tua doida! Ah, então vai, ô... Sapatão bipolar! Você é uma louca! Ai, eu vou esfaquear essa raposa. Ai, estou preocupada com aqueles dois sozinhos. Liga pra minha avó, mãe! Ah, verdade. Eita! É, alô! Mamãe, eu só liguei pra saber como estão as coisas aí. Ah, tá ótimo, tá ótimo. Tudo sob controle. O que o Jared está fazendo? Ele está brincando com uma raposa. O quê? Não, quer dizer, ele está brincando de raposa. Hã? Ele está vendo um desenho de raposa, sabe? O desenho da raposinha lá na TV. Ah, sim. Bom, eu fico feliz que esteja tudo dando certo e que eu posso confiar quando se trata de deixar vocês dois sozinhos, sabe? Eu estava muito preocupada, mas eu me... Não! Não? Não vai não, caralho! O que está acontecendo? Ah, é uma calça que eu comprei aqui. Não entra. Ah. Não! Mamãe! Ah, peste! Sua praga. Eu vou te jogar longe. E se a gente mandasse a sua avó Creuza pra um desses conventos? Ha! A minha avó ia ser queimada se pisasse em solo sagrado. Ai, ai. Eu vou achar meu amigo rico pra agradecer pelo jantar. Jared! Jared, vem aqui, caralho! Jared! Jared! Jared, vem aqui! Vem aqui! Jared! Jared, não foge, não! Ai, uma caranguejeira! Caranguejeira é teu cu! Jared, 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 vem aqui! Ah, esta minha bunda! Ah, que isso! Chutei uma coisa flácida. Nem vem, tá tudo durinho aqui. Dona Creuza? Mamãe, o que faz aqui? É... Espera, onde está o Jared? É... É... Ele tá ali na rua, olha! Eu falo que esse menino não é de Deus. Tava aqui até agora, então nada tá aí fora. Mamãe, como deixou isso acontecer? Foi tudo por causa dessa praga aí. Esse bicho que atiçou ele. Ah, meu filho, sai de perto desse bicho. Totó! 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 Tá bom já! O que vamos fazer? Oh, ele gostou mesmo da raposa. Mas não podemos adotar uma raposa. A gente adotou sua mãe. Uma raposa dá menos trabalho. Oh, Christopher! Ah, mãe, o Jared tá tão feliz. Deixa a gente ficar com ela. Ah, mas... Ah, vai, mãe. Deixa, deixa, deixa. Tudo bem. Podemos ficar com ela. Eu sabia! Felicidade. É, é, é felicidade. Oh, Christopher, vem cá. Onde é que tá aquele teu amigo rico, hein? Tá ali, aquele... Ai, essa é minha chance. Já sinto o cheiro do dinheiro. Tá, segura meu casaco. E aí, eu tenho bunda e você dinheiro. Vamos fechar? É, Creuza. É, tem uma coisa que você precisa saber. Amor! Já arrumei o buffet do nosso casamento. O quê? A minha grana! Tchau, 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 tchau.